Pararampa, pararampa! Tomarampa! Pararampa.. tarararão, panpapa... tarararão, panpapa... Garantulhas! Gostaram da minha mais-nov' invenção? Com esse dispositivo eu vou finalmente derrotar os guerreiros prismágicos. Sabe como? Viram? Eu consigo mudar todo o som. Um barulhinho de cachorro. Não ouço mais nada. E esse dispositivo, além de eu tirar o som dos guerreiros prismágicos, eu ainda consigo sequestrá-los. Quero ver ele saindo dessa. Ô Rony. O que foi? Você não acha que a gente pegou muito pesado com o toche? Com o toche? Não, aquele menino é um trapaceiro, isso sim. Ô Luna, por acaso você viu o toche aí pela escola? Não vi não, por quê? É que a gente acabou brigando. Bom dia, alunos. Bom dia. Pelo jeito, temos uma falta hoje. Quem lembra o que tínhamos marcado pra hoje? Ah sim, eu lembro. Eu ia cantar uma música pro trabalho, inspetora. Ah, música? Eu adoro cantar. Na verdade, é a coisa que eu mais amo no mundo inteiro. Então, por favor, o palco é todo seu. Sim, é claro. É... O que que é isso? Ai Rony, eu acho que são exercícios vocais. Tem certeza? Parece uma galinha. Ai Rony, para com isso. Agora ela vai começar a cantar. Duda, tá tudo bem com você? Ai vai, para de gracinha, Duda. Duda! 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 O que é que você fez com ela? Vocês já já vão saber quando se unirem a ela e ao seu amigo Namico. O que é sua força sobre uma mulher? Ai, sabia que isso era coisa de sombrio. Rony e Luna, vocês precisam ajudar a gente a sair daqui. O Tocha e a Duda estão dentro do controle, Rony. A gente precisa salvar eles. Tá pronto, Rony? Preparadíssimo. Bora! Lápis prismágico. Cria o universo! Agora eu estou na minha forma de guerreiro prismágico. Se prepara, sombrio! Ah, meu Deus! O que é que vocês doizinhos vão fazer contra a mãe? Só com esses truques baixos mesmo, para você ser paro para a gente. É mesmo, né? Tiveram que roubar dois dos nossos amigos para poder fazer alguma coisa. Fala sério. E ainda usam esses truques baixos. Medíocres. Medíocres, é? Isso é porque você não viu o meu golpe, Máximo! Isso é porque você não viu o meu golpe, Máximo! Máximo! Luna, deixa comigo. Se liga! Bora, 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 bora! Vamos às regras do jogo. Sem chute baixo, sem dedo nos olhos e sem cuspida na cara. Ah, e sem bagunçar o cabelo, tá legal? Vamos, claro. Vamos nessa! Ah, Luna! Ah, puta, 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 puta! Dito, o que eu faço? Toma essa, sombrio! Boa, funcionou! Demais! Obrigada, gente! Eu não aguentava ficar mais lá dentro. Tava muito apertado. É verdade, tava horrível lá dentro. Ainda bem que vocês foram rápidos. Agora que estamos todos aqui, vamos lá, guerreiros prismágicos, sempre juntos! Atacar! Eles nem precisam que ela me ajuda. Valeu, galera! É, eu não ajudei tanto, mas... Você viu aquele chute que eu dei no sombrio? Cara, eu vi! E você até que é bem forte, hein? E nós duas juntas somos, ó... Implacáveis! Uma dupla dinâmica! É, mas... Eu queria ter usado os meus poderes. Vem! Isso é fração! Ou seja, na aula de matemática de hoje, a gente vai falar sobre frações! Alguém aí sabe me dizer o que são frações? Uma forma interessante pra vocês entenderem melhor como é a fração, eu trouxe um exemplo que vocês conhecem muito bem. Rony! O que foi? Tem certeza que aquele controle quebrou? É porque ele cairia bem agora. Que é fracionado por cinco partes... Rony!